Bom dia pessoal, obrigado pela presença de todos, pedido aí da organização, vamos usar o microfone aí para que possa sair melhor o som aí na gravação. O objetivo nosso hoje aqui é falar um pouquinho para vocês sobre esse empreendimento, dizem o fiel, essa estatata, essa empresa que surgiu recentemente, num segmento de mercado aí que de uma maneira geral é extremamente conservador e até um pouco distante da tecnologia. Então, nós tivemos aí vários desafios em relação a todo esse processo, desde o surgimento da ideia e até o lançamento disso no mercado de uma forma geral. Então, o nosso objetivo é falar um pouquinho para vocês como surgiu essa ideia, como foi criado esse produto e a nossa experiência do que a gente tem vivido até então. A minha formação profissional foi muito ligada à questão da automação comercial, automação dos comunicados, ponto de venda, ETF, cartão de crédito. Então, por 21 anos aí, eu atuei numa empresa que é aqui da região, justamente nesse foco, automatizar aí o marejo, principalmente. Então, a gente tem um mercado bem grande nessa área. E, diante disso, executando alguns trabalhos voluntários na comunidade, em especial em eventos religiosos, era comum o pessoal pedir, como sabia que a gente era da área de tecnologia, pedir que a gente ajudasse em relação a algumas dificuldades que se tinha. e uma delas era justamente a questão da automação dos caixas dos eventos. Eu acredito que vocês já devem ter visto e conhecido, em eventos aí da escola, termesse, enfim, festas religiosas, as suas famosas fichinhas. Você vai lá, comprava a fichinha no caixa, e para retirar o seu produto lá no ponto de entrega. E o que que acontecia? Normalmente, esse trabalho é exercido por voluntários, pessoas que, às vezes, tinham até dificuldade, não tinham tanta familiaridade com fazer troco, controlar caixa, fechamento de caixa, abertura de caixa. O próprio tesoureiro, por exemplo, depois do evento, passava horas e horas e horas tentando fechar os caixas e contando tudo isso. E a gente, exercendo esse trabalho voluntário, a gente começou a observar essas dificuldades, ver isso daí, conversando com as próprias pessoas envolvidas, abertura, né, a necessidade de se ter alguma coisa que viesse automatizar, facilitar a vida deles. Então, como nós éramos a automação comercial, nós colocamos lá os computadores, impressoras, lá, né, para emitir as ditas fichas, as comandas lá para retirada do produto. Como vocês podem observar, um ambiente de evento, não tem uma infraestrutura igual a um estabelecimento comercial. É algo muito mais rústico, é algo muito mais, sem uma infraestrutura adequada, questão de segurança, etc. Fizemos um ano nesse formato. Até então, a nossa empresa não existia ainda. Isso daqui foi trabalho voluntário que a gente fez, né, no sentido de ajudar. Mas, assim, deu uma dor de cabeça enorme em relação a tirar e colocar os computadores, os equipamentos, ao final de cada evento e assim por diante. Já ajudou em relação ao que tinha o manual, mas ainda não era ideal. A gente sentiu uma necessidade que precisava ter algo mais portátil, mais simples em relação a isso. E, pesquisando, trabalhando, vai passar. Em 2016, surgiu a ideia de estar desenvolvendo, então, um ponto de venda embarcado na maquininha POS. Os meus secretários aí, por gentileza, que tavam uma maquininha aqui para mim. Surgiu, então, a ideia de emitir, de desenvolver um ponto de venda na maquininha POS. Maquininha POS aí, nada mais é do que a maquininha de cartão de crédito, que até então a gente conhece aí dos estabelecimentos comerciais, que é usado única e exclusivamente para a transação de cartão de crédito. Então, o que a gente fez? A gente embarcou aqui o desenvolvimento de um aplicativo específico, onde você vai estar fazendo, informando o código do produto, a quantidade do produto, e ele vai emitir a quantidade de títulos necessários para a pessoa retirar aquele produto lá no ponto de venda no qual ele adquiriu o produto. Pois bem, isso deu tão certo, resolveu aquele problema, aquele cenário de mobilidade, de falta de estrutura, de praticidade até mesmo, que, de certa forma, não assustou tanto o usuário, como é um usuário mais leigo, um usuário que não tem tanta afinidade com tecnologia, é algo assim que ficou mais materializado para ele, e uma usabilidade assim muito, muito simples. Isso aí caiu nas graças das pessoas, e foi que eles acabaram nos pedindo para que fosse desenvolvido algo similar para o diesel. Foi desenvolvido algo similar para o diesel. E que faz justamente essa automação do recebimento do diesel. Então, aqui, a questão do servo ticket, o servo ticket é feito à venda aqui, tem um aplicativo gestor do evento, certo? Onde o organizador do evento pode cadastrar os produtos, pode alterar os preços durante o próprio evento, e ele centraliza tudo o que é vendido aqui na maquininha, ou seja, é integrado. O que é vendido aqui, transmite para a nuvem, e o aplicativo gestor controla. Então, tendo o ticket, certo? Na mesma máquina, tem a possibilidade dele utilizar no modo ticket, e no modo dízimo também, controlando as ofertas, dízimo, e alguns relatórios para efeito de fechamento, tanto do caixa do dízimo, quanto do caixa do evento. Passou a ser um combo. O controle da festa, o controle do evento, mais o controle do dízimo embarcado na mesma máquina. Está aí todo o kit que envolve a solução como um todo. Poderia poder dar o vídeo para nós, por favor? Essa questão do dízimo, nos dias de hoje, a tecnologia tem se desenvolvido muito rápido. Muitas dessas novas ferramentas tornam nossa vida mais fácil e ágil. Observando o cenário religioso, podemos perceber que algumas atividades ainda contam com o desenvolvimento manual. Pensando nisso, a dízimo via apresenta a máquina do dízimo, uma solução que torna a vida dos fiéis dizimistas mais prática. Para ser identificado, basta aproximar seu cartão ou chaveiro da maquininha. Escolha o mesmo atual deseja perguntar. Após digitar o valor da devolução e escolher o papel do evento, você pode escolher ele em cartões de crédito, débito ou em espécie. O que é mais sério componente em crédito com o dízimo recebido? O fluxo do processo dentro da igreja também se torna mais simples. Após efetuar a evolução, a máquina transfere as informações para o sistema central. Assim, o tesourinho pode acompanhar o fluxo de evoluções pelo computador ou celular. Inove você também na gestão e recebimentos de dízimos e ofertas. Então, pessoal, como a gente vê muito as palestras, principalmente essas mentorias que a gente acompanha, se fala muito em inovação, se fala muito em entender e inovação. Inovação nada mais é do que resolver um problema. E nós tínhamos um problema nesse contexto religioso que era justamente esse. A questão dos caixas dos eventos, a agilidade, a falta de controle, a amorosidade. A questão do dízimo, da mesma forma. E é comum hoje em muitas igrejas esse processo do dízimo, ele ser feito através de um carnê, um bloquinho que as pessoas que estão ali recebendo anotam num bloquinho, na feitinha, e devolve para o dizimista aquilo. E isso daí é suscetível a falhas, é suscetível a erros, enfim, a uma série de situações que não transmite para aquele dizimista um sentimento de organização, de segurança, de transparência. Ou seja, é um problema. É um problema. E a partir do momento que a gente desenvolveu essa solução, isso foi criado numa cidade de 40 mil habitantes. Dois vizinhos, aqui próximo. E nós tínhamos uma preocupação em qual era o impacto que isso iria gerar para a comunidade de uma forma geral. Será que iria haver isso de uma forma de meio de cantilização da fé ou coisa do gênero? E pelo contrário, os feedbacks que essas pessoas nos passaram foram muito positivos. Muito positivos. Essa questão do chaveirinho que eles recebem como um brinde que servem para várias finalidades. Uma delas é a identificação do dizimista ao chegar para fazer a devolução. Então, repostando na maquininha, a tag, a guia RFID, identifica quem é o dizimista e agiliza o processo. Pode ser utilizada também como um cartão pré-pago. Então, num evento, na quermesse, ele compra um saldo. Por exemplo, vou dar um saldo para a criança ou para o filho. Ele alimenta aqui esse saldo do pré-pago e a criança, em vez de ter o dinheiro em espécie, ela vai consumindo ao longo do evento e vai debitando aqui o cartãozinho do pré-pago também. Esse aqui, em meio físico, tem outros formatos, o cartão, realmente, pode ter de diversas formas. Do ponto de vista do dizimista, é um brindezinho que o dizimista recebe, que deixa na chave do carro, na chave da casa, e é usado para, até mesmo, ele relembrar daquele compromisso que tem. Aqui mostra um pouquinho do fluxo e como que funciona tudo isso. Os dizimistas, eles são cadastrados em um sistema de retaguarda. Esses cadastros, eles são importados na maquininha. Então, aqui na maquininha, tem um banco de dados onde alimenta, ficam armazenados todos os cadastros desses dizimistas. Então, isso proporciona uma mobilidade. algumas igrejas que dispõe até de sistemas no computador, difícil, às vezes, pegar o computador ou a impressora tradicional e levar em outros pontos, de pontos, plantões, de arrecadação do dizim. Dessa forma, ele leva onde ele quiser, ou alguma ação específica, proporcionou bastante mobilidade, em cidade de cabos e assim por diante. Então, aqui dentro está armazenada toda essa questão da base de dados dos dizimistas e também todas as movimentações que são efetuadas. Essas movimentações, elas são transmitidas para um sistema central, na nuvem, onde o gestor da igreja, o responsável pela parte financeira, pode estar acompanhando isso. tanto por uma aplicação na internet, parte web, ou por um aplicativo celular do próprio gestor. Então, tanto do ponto de vista da operação, quanto do ponto de vista do gestor, que controla tudo isso, facilitou bastante. O que nós geramos na nossa proposta de valor, os benefícios de quem usa isso? Segurança, como eu falava antes, a confiabilidade, a mobilidade, agilidade e flexibilidade, e a eficiência na gestão. Do ponto de vista nosso, enquanto empreendedores, hoje, na Disney no Fiel, nós fomos entre os sócios, acreditar num projeto desse, acreditar em algo, assim, disruptivo, talvez não tanto do ponto de vista tecnológico, porque se nós formos falar em tecnologia, uma máquina dessa, para quem é aí mais nerd, sabe que é uma tecnologia já antiga, quase, tanto quanto ultrapassada, mas a inovação está na aplicabilidade, justamente, do setor para qual a solução foi desenvolvida. Então, nós, enquanto sócios, tivemos que fazer algumas escolhas, algumas decisões importantes, e isso daí, a gente falava, e ontem assistindo os pitches de novos empreendimentos, o quanto é difícil, o quanto é difícil tomar essas decisões, fazer, muitas vezes, renúncias, em relação ao empreender, abandonar, muitas vezes, um emprego, uma situação de segurança e tal, para criar uma empresa, para matar um leão a cada dia, e isso daí, a gente quer deixar essa mensagem também, porque todo empreendimento, aqui eu vejo que tem vários empreendedores, sabem muito bem o que eu estou falando, é um desafio muito grande, mas principalmente para o pessoal mais novo, que está começando, é importante ter esse espírito, e acreditar, realmente, independente de qualquer que seja esse desafio, apostar e fazer com muita garra, que isso daí precisa para que qualquer coisa dê certo na vida. As parcerias, quando a gente fala de meios de pagamento, principalmente no Brasil, é um mercado extremamente difícil, complicado, fechado, até hoje aqui nós temos a presença de um colega que é da adquirência de cartão de crédito do Curitiba, veio aí nos prestigiar também, esse mercado no Brasil de cartão de crédito é algo assim que está começando a mudar um pouquinho, mas essas parcerias, essas negociações, é algo assim extremamente desafiador, então foi algo de aprendizado muito grande para nós, está sendo algo de aprendizado muito grande, porque envolve questões de segurança, envolve questões de negociação, então assim, é algo a mais que a gente precisa sempre, enquanto empreendedores, estar atentos para esses parceiros, sejam tecnológicos, parceiros de negócio, escolher bem esses parceiros para que fortaleça a empresa que está surgindo principalmente. A questão do investimento, todo empreendimento é um desafio, alavancar o investimento inicial, no nosso caso, a gente optou por captar esse recurso inicial pela Fomento Paraná, então a gente captou esse recurso, que também é um desafio muito grande, porque você, como não está começando, você não tem um histórico de faturamento, o nível de exigências de crédito estão bem altas e realmente dificultam um pouco, mas graças a Deus a gente superou essa etapa e tanto esse recurso que veio via financiamento, via Fomento Paraná, foi bastante útil, quanto alguns editais também do próprio SEBRAE, de subvenção, que nos auxiliaram nesse processo inicial de montagem da igreja. O segmento religioso, o pessoal às vezes pergunta, mas por que a escolha desse setor, por que? Então foi justamente aquilo que eu comentava antes, a gente participava, participamos ainda hoje, e a gente começou a observar todas essas dificuldades, essas necessidades, esses problemas, então em função disso a solução foi criada para atender essas realidades. Durante o processo de início da empresa, que é muito recente, quando a gente desenvolveu essa questão do TIC, outros negócios, outros tipos de eventos começaram a surgir e nos procurar. Temos até alguns clientes até hoje. Isso de certa forma fez com que a gente perdesse um pouco o foco do seguimento religioso, foi uma lição aprendida para nós, porque sem foco, sem objetivo, sem determinação, você acaba às vezes querendo atender um monte de coisa e não faz nada nem feito. Então nós tivemos aí algumas dificuldades, alguns problemas, no sentido de querer atender todo tipo de evento, ou seja, não era a nossa missão, não era o nosso foco, então realinhamos isso e voltamos agora recentemente com força total para a questão dos TICs para os eventos religiosos e a própria atestão do DIC. E foi a partir daí que a empresa começou também a dar um boom em relação ao conhecimento do mercado de uma forma geral. Aqui, uma visão bem simplificada de todo esse cenário que envolve a testão do meio do pagamento. Nós, muitas vezes, quando nós usamos o cartão de crédito, nós não temos ideia do que tem por trás de tudo isso. E às vezes a gente confunde o papel de cada um desses atores e cada um desses estabelecimentos. Então aqui nós temos os emissores que são os bancos que imitem lá o cartão de crédito, o plástico que a gente conhece. Nós somos aí usuários desse plástico e nós vamos nos estabelecimentos para comprar, pagar. Isso daí vai até as credenciadoras, as mais conhecidas hoje no Brasil, que são o Cielo e o Red que dominam mais de 70% do mercado. E isso daqui tem as bandeiras de cartão de crédito que são responsáveis também por autorizar toda essa questão. então vejam quantos atores têm envolvidos nesse processo como um todo. E todos esses atores acabam ficando com um percentualzinho daquela taxa de administração que é descontada do estabelecimento lá que fez a venda. Então quando nós desenvolvemos essa solução no POS nós tivemos de certa forma a negociar ou conversar com todos esses atores para que a gente pudesse desenvolver a solução atendendo todos os requisitos as formalidades principalmente de segurança que esse mercado de meios de pagamento existe. atualmente nós estamos atendendo 12 estados ou seja já temos clientes aí em 12 estados em breve vamos ter aqui Rio Grande do Sul em Santa Maria estamos sendo prestigiados aqui pelo pessoal de Santa Maria que veio conhecer um pouquinho da nossa solução então nós lançamos essa solução do Dismo em maio então é muito recente 4, 5 meses foi lançado em Natal num evento que teve depois disso fizemos aí um evento em São Paulo e graças a Deus vem se espalhando se difundindo por todo o Brasil e o nosso objetivo de médio e longo prazo é levar essa solução para fora do país também aqui um depoimento do Raimundo Tamaceno que todos conheço ex-presidente da CNBB quando nós tivemos a oportunidade de demonstrar a solução para ele ele citou que a solução facilita muito as paróquias para a colhida do Dismo e também para prestar contas aos seus paroquianos dizimistas e também a própria Diocese depois de tudo isso né de todos esses eventos que a gente participou um dia desses o nosso amigo Rafinha Bastos fez uma postagem do nosso folder no Twitter dele e ele fez uma uma piada em relação a solução no crédito ou interrogação lá e isso daí acabou finalizando na internet da postagem do Rafinha Bastos teve aí mil e quinhentas curtidas outros blogs acabaram compartilhando aqui no Quebrando Tabu por exemplo tivemos 24 mil quase 30 mil compartilhamentos mais de 8 mil curtidas e isso aqui foi se replicando ou seja viralizou completamente na internet a nossa solução alguns fazendo comentários positivos outros comentários não tanto talvez até por não conhecer o contexto um pouco da questão pelo propósito pelo qual a solução foi desenvolvida isso daí gerou assim um mimimi né como se fala na internet como um todo pra nós foi muito bom porque com isso com a série de canais da imprensa começaram a nos procurar começaram a nos procurar pra saber como tinha surgido a ideia ou por que que tinha surgido o que que era o que que não era então assim como as matérias da Veja do G1 do Globo enfim mais de 40 canais de mídia do Brasil nos procuraram pra saber um pouco mais da solução e conforme a gente foi explicando né da onde surgiu da onde nós é não sei que cidade né dois vizinhos do interior do Paraná do sul-oeste do Paraná uma empresa incubada que tava começando agora o pessoal foi vendo que era uma coisa séria que era uma coisa assim que realmente tinha uma fundamentação e não era algo assim de má fé então isso aí foi muito bacana certo aqui tem ó algumas das matérias que repercutiu e aonde saiu startup do Paraná cria sistema para pagamento de dízimo de cartões empresa cria pagamento de dízimo e daí fomos assim matéria de entrevista também na televisão nos jornais foi muito bacana realmente toda essa essa experiência pelo qual a gente acabou passando todas inúmeras inúmeras matérias aí que foram vinculadas explicando o que foi que aconteceu e aqui às vezes a gente tem escutado poxa mas vocês tiveram sorte né tiveram sorte do Rafinha Bastos lá publicar isso daí aí a gente fala pra pessoa que comenta da sorte porque a sorte foi que nós estávamos trabalhando no domingo um num evento em São Paulo outro num evento em Joinville então em função da sorte de estar trabalhando no domingo nos eventos é que alguém tirou a foto e né então às vezes precisa dar um pouquinho a sorte não tem não tem muito milagre tem que tirar a bunda da cadeira e realmente ralar trabalhar bastante os desafios são são muito grandes né correr atrás do mercado entregar realmente uma proposta de valor para o cliente independente do segmento que seja então pessoal era isso tá agradeço aqui inúmeras pessoas que vieram de fora aí pra conhecer um pouquinho mais do nosso case os amigos aí de Joazeiro do Norte também Michel pessoal de Santa Maria de Curitiba né muito obrigado aí pela presença de vocês mais os colegas aí de Pato Branco aí os empreendedores também é vou passar aqui tá os nossos contatos e fico aí à disposição caso vocês queiram fazer alguma pergunta tirar alguma alguma dúvida aí que a gente possa tá batendo um papo agora e conversando a respeito então bom dia a todos meu nome é Luiz eu tenho uma dúvida eu sou responsável do som e mágico na igreja e eu queria saber a questão do público jovem se ele aumentou tipo por exemplo mais para 12 dízimos teve maior frequência do público jovem porque esse é o maior desafio da igreja hoje se teve mais dizimistas novos dizimistas se isso influenciou obrigado pela pergunta Luiz então é natural principalmente o jovem o jovem ele tá mais familiarizado com essa questão da tecnologia né ele tá mais habituado na própria utilização do cartão então por esse aspecto da facilidade da utilização do cartão não só para o público jovem mas para o público de uma forma geral aumentou sim o tígico médio da devolução do dízimo por vários aspectos primeiro ficou mais cômodo mais fácil a questão da utilização do cartão no Brasil hoje as transações de cartão de crédito estão aumentando dois dígitos a cada ano a nossa economia não aumenta isso pelo contrário a zero é alguma coisa né isso mostra que o que que as transações em espécie em moeda estão migrando de modalidade para o cartão e inúmeras outras modalidades de moedas digitais que estão surgindo aí então em função disso em função de que o jovem tá mais identificado com essa tecnologia facilita e ele viu com bons olhos isso sim a gente a gente também destaca que só a questão da maquininha e da solução não é salvador da pátria né ela tem que ser trabalhada junto com uma série de outras ações de conscientização né relacionadas a formação em relação a essa questão do dízimo então ela por si só ela vai operacionalizar ela vai é o meio para fazer mas é um entendimento do que é o porquê qual é o compromisso que se tem em relação àquilo precisa ter outras ações complementares Bom dia a todos nós somos da Santa Maria do Rio Grande do Sul nós somos do Alevê do Tietê do Tietê natural e alevê a gente está falando de Santa Maria há sete anos e essa minha cunhada minha cunhada é da Secretaria da Educação do Instituto em Santarinho em Alegría nós somos uma minha esposa e dois filhos meu filho que se formou no sistema de informação e o outro em administração então nós vamos ter conhecimento aqui e experiência com vocês parabéns pelo evento muito bom excelente os palestrantes também muito bons o evento maravilhoso nós estamos participando e cumprimentar os moradores da cidade muito linda planejada uma cidade jovem uma cidade muito ita mesmo nós somos uma cidade que tem a gente que tem a família mantém-se a família e quatro universidades e nós temos temos vários eventos mas nós não temos essa integração que precisamos ter essa conexão e a nossa igreja lá nós participamos de igreja de casais há 15 anos mais ou menos 15 anos nós estamos de igreja de casais e participamos de igreja fomos em Santa Maria e lá continuamos participando também nós temos uma fé muito grande lamentamos que muitas pessoas nos atentos nada contra mas a gente que tem é mais velho mais antigo um pouquinho eu tenho 58 anos eu trabalho e a minha vida no seu final do time eu passei por diversas situações e na minha vida eu só encontrei Deus que me deu essa força e eu tinha para superar e vencer todos os obstáculos que eu tinha no meu time no seu final do time nessa minha vida eu tenho uma história que não tem momento agora mas na paróquia nós enfrentamos e nós particularmente porque a gente não paga 10% somos católicos nós temos a nossa contribuição não pagamos 10% e a minha esposa vai eu tenho que contribuir porque as vezes a gente contribui lá com a Canção Nova contribui com a Rede Vida contribui com outras denominações e acaba não contribuindo para a nossa paróquia onde nós participamos e vimos os resultados da formação que é mais aí mesmo eu disse ah eu não paro eu disse na verdade eu não disse eu não eu não eu preciso mensal para a igreja aí chega chegamos à igreja esqueci do dinheiro na outra semana esqueci do dinheiro aí eu pensei colocar uma máquina da Vero quando nós somos bancários nós temos que vender uma máquina da Vero ou uma máquina no sentido de fazer porque os facilmente nós temos em grupo lá tem 200 pessoas de casais realizamos palestras para casais e aí aqueles casais que estão ali certamente foram muito orgulhos porque se encontraram o resultado dentro da fé aí o padre é culpado o padre senão nós colocamos uma maquininha aí o tesoureiro também e aí tivemos uma reunião depois e eu saí meio asco de buscar que eu deixando de receber dinheiro a igreja desanda de dinheiro nós temos várias as igrejas tem água e aquilo e o sexto tem que fazer reforma reformar em salão aqui e você simplesmente não quer ter uma máquina e fazer dinheiro no caminho você reclama que é fazer dinheiro para determinadas obras e no entanto tu que é tesoureiro tu que é tesoureiro tu é mais e mais reclama que não tem dinheiro para fazer as obras necessárias no nosso salão no nosso salão para 500 pessoas nunca tem dinheiro e vocês não querem a maquininha tu alguns que não querem comprar uma clima aí criou clima assim aquilo tem que dizer o time aí depois eu li essa matéria achei interessante e aí mais uma vez eu voltei a insistir e agora a gente se conhecendo ficando a gente se conhece com medo de vocês vamos voltar a incomodar lá porque eu estou incomodativo então parabéns pela iniciativa excelente falta mesmo as igrejas tem necessidade porque é uma contribuição que a gente vai dar para manter todo o sistema que a gente sabe convive no dia a dia das dificuldades financeiras que as igrejas tem no contexto social não a exploração é só só o contrato mas sim a busca um valor que possa manter as necessidades da igreja e com relação aos jovens que ele me falou eu vejo em alguns homens muito distante a falta de crença eu não sei se envolvam tanta coisa porque o homem ele busca a fé por dois motivos por amor ou pela dor podem até não acreditar em Deus mas chega um momento mais jovem ou mais velho que ele vai buscar por amor ou pela dor e eu tenho visto na sociedade que nós vivemos hoje que as pessoas mais brusas não é pela dor e não pelo amor não é o padre que está lá a fé é interno o poder é algo superior que nós muitas vezes vamos ao segundo plano e deixamos de viver essa fé nós por amor então nós estamos lá e vamos continuar e vamos fazer o possível para levar a luz dessa maquininha porque eu vi de segunda vez muito obrigado e nós temos também nós temos também igrejas que estão que estão iniciando a utilização então independente da denominação a nossa proposta é trazer esse benefício para todos bom dia meu nome é Daniel sou de Toledo eu queria saber a questão da viabilização da implantação das igrejas eu entendo que deve haver uma taxa que é cobrada do valor que a igreja recebe mas vocês cobram a uma insanidade a um preço de compra da maquininha como é que funciona e também tem especial possibilidade da contribuição de desenvolver o visual unicamente que tem muita gente que não gosta de identificar isso aqui é evangélica eu já ouvi muito disso pessoas que não gostam de identificar tem essa possibilidade também? então existe a possibilidade sim de identificar ter a oferta o dízimo ele é identificado e a oferta ela pode ser não identificada naquele momento que está fazendo a contribuição com relação a cobrança isso é até uma pergunta que é muito comum o pessoal nos fazer é assim vocês ganham isso em cima do valor do montante do dízimo que é pago devolvido? não nós não temos um valor em cima disso existe a taxa da administração do cartão que é a taxa para remunerar todos aqueles atores que fazem parte desse processo como um todo como nós ganhamos? nós ganhamos promissionalidade pela utilização da solução tecnológica como um todo nisso está incluso o suporte o treinamento manter toda essa infraestrutura aí no ar para que isso tudo funcione e é importante a gente enfatizar o que nós oferecemos é mais que uma maquininha de cartão de crédito maquininha tem inúmeras que podem ser encontradas no mercado mas é algo personalizado é algo desenvolvido sobre medida para criar a maternidade onde você pode cadastrar o de ser lista você pode identificar o de ser lista onde você vai ter o registro ali tem uma série de relatórios que podem ser tiradas na própria maquininha ou através do aplicativo do celular ou pela aplicação web para proporcionar essas informações para os gestores algo mais? tem alguma pergunta? última pergunta eu queria paralelizar pelo empreendimento entre o sucesso de recém e a resistência das religiões que tem que ser muito hoje e minha pergunta é mais de biotecnico quer saber qual empate foi desenvolvida a aplicação e se ela tem integrações fáceis se ela tem empate no web em um e a maquin em outra assim ó como a gente pode observar a plataforma como um todo são vários componentes vários elementos então a linguagem que é utilizada para desenvolvimento interno da maquininha é uma é uma específica a gente usa a lua a c enfim para desenvolvimento do aplicativo do celular onde a gente está usando o Ionic 2 e a plataforma web Java fonte entre Angular e afim depois podemos até passar mais informações caso que sejam com o interesse então muito obrigado pessoal e estamos à disposição aí depois caso queiram já ter um papo conversar mais um pouquinho estamos à disposição de todos nossos contatos aí também um abraço obrigado Obrigado.